Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui mostrar para vocês o N7373. Não que seja exclusividade feminina, mas alguns detalhes fazem deste aparelho um celular perfeito para uma bolsa de mulher. Para começar, ele é bonito, pequeno, tem uma etiqueta igual a de roupas, design com abertura rotatória nos dois sentidos, acabamento com detalhes em couro e um espelho para retocar a maquiagem, estrategicamente posicionado no painel traseiro. Além disso, o N7373 é um celular que tem uma boa câmera de 2 megapixels, MP3 player e rádio FM. Sobre a câmera, a qualidade das imagens é muito boa quando as fotos são tiradas em dias ensolarados. No modo noturno, no entanto, a captura é boa, mas com muito ruído. Mas se a câmera é boa, o mesmo não se pode falar do seu MP3 player e do rádio FM, que tem o som dos fones de ouvido muito baixo. Como sua conexão é feita por uma entrada proprietária, não há formas de se substituir os fones de ouvido por outros de melhor qualidade. O detalhe fica por conta de seus alto-falantes estéreos. Outro detalhe é que apesar de ter um cartão de memória micro SD de 256 MB, este aparelho não possui cabo de dados nem entrada mini USB para transferência de arquivos. Isso significa que o melhor jeito de tirar as fotos daqui de dentro ou colocar músicas para ouvi-las depois é utilizar um adaptador para cartões micro SD, que também não acompanha o kit do aparelho. Para finalizar, seu sistema operacional é bastante prático e é justamente isso que tem criado uma grande fidelização à marca por aqueles que possuem aparelhos Nokia. Enfim, um aparelho para quem vive com estilo e não quer ser igual a todo mundo. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.